É o canal Agora nós voltamos para a dupla Rondonha de Carle Que vai fazer homenagem ao nosso rei Pelé A cidade de três corações No estado de Minas Gerais Foi o berço de um brasileiro Que o mundo inteiro não esquece mais Com apenas 17 anos Capaz e algo que ninguém faz Era o nosso campeão favorito Com seu nome escrito em todos os jornais A partir dessa data em diante Foi o dono do tapete verde Quando estava de posse na bola Não tinha cartola, muro e nem parede Não havia defesa cerrada A vitória era a sua sede Só se ouvia a plateia gritando E a bola beijando o fundo da pele 13 anos ele defendeu A bandeira do nosso Brasil Seus rolaços ficaram na história E da sua glória durou mais de mil Em São Paulo e ao Rio de Janeiro Quando da seleção despediu Dando volta em redor do estádio Seu rosto sulado, lágrimas por mim O Brasil é essa terra tão boa Com seu povo tão cheio de fé É a terra que tem gente bamba E a terra do samba e também do café Ao falar do rei do futebol Todo mundo já sabe quem é Nós querimos lutar e vencer Só podemos dizer obrigado, Pelé E aí E aí Obrigado.